Olá estudantes do estágio 4, tudo bem? Então, olha eu aqui de novo, professora Simone, professora de história de vocês, em mais uma aula de história para falar de saúde. Pois é, hoje a gente vai falar sobre a relação entre educação e saúde. Sabia que quando a educação se tornou um direito no Brasil, ela era um direito associado também ao direito da saúde? Pois é, em 1934, quando Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação, ele era junto com o Ministério da Saúde, chamava-se Ministério da Educação e Saúde Pública no Brasil, e que fazia os dois cuidados, o cuidado da educação e o cuidado da saúde. Acreditava-se que naquela época, para melhorar a condição de saúde dos brasileiros, era preciso educar. Então, por isso, essa relação entre educação e saúde. E ela é presente até os dias de hoje, certo? Lembra que na escola vocês ouvem o tempo todo, desde que começou a pandemia, esses cuidados com a higiene, com o corpo, com a alimentação que a gente precisa ter? As campanhas de vacinação. Observe que a gente na escola sempre reforça a necessidade da vacina, por conta dessa relação entre educação e saúde ao longo da história da educação brasileira. E que eu trouxe para vocês um pouco aqui na nossa aula, onde a gente vai pensar o direito à saúde como um direito humano fundamental e básico. E para ter o acesso ao direito à saúde, a gente também precisa do acesso à educação. Muitas informações sobre o cuidado com a higiene, a prevenção de doenças. O primeiro contato que qualquer estudante tem, que qualquer cidadão tem com essas informações, é na escola. Por isso que foi polêmico durante a pandemia do Covid-19, essa discussão, né? Abre a escola ou não abre a escola, né? Porque a escola, ela é vista como um potencializador nos cuidados com a saúde, por ser esse local de informação, né? Ao mesmo tempo que tinha também a questão da aglomeração, porque na escola, gente, são espaços cheios. Quem conhece uma escola vazia aí? Eu não conheço, né? A não ser quando não tem ninguém, né? Que foi agora mesmo, no caso da pandemia, que as escolas ficaram vazias e silenciosas. Mas as escolas são sempre espaços barulhentos, né? Porque são espaços de pessoa, espaços onde a gente vai adquirir conhecimento e informação. Por isso que o direito à saúde, como um direito humano fundamental e básico, passa também pelo direito à educação. E na história da educação brasileira, a educação e a saúde sempre andaram lado a lado. Saúde também se aprende na escola. Pois é. Olha eu aqui, falando de saúde, de história e de educação. E sabia que existe hoje, oficialmente, um programa chamado Saúde na Escola? São algumas das questões que a gente vai aprender nessa aula sobre educação e saúde. E aí eu preciso que vocês respondam essa pergunta. Vocês já ouviram falar de direitos sociais? Pois é. Os direitos humanos, a gente pode dizer que eles se dividem em três. Os chamados direitos civis, que é o direito de você existir, sendo quem você é, da maneira como você escolheu ser. Os direitos políticos, que é o direito de você poder manifestar livremente as suas ideias e concepções políticas, sejam elas de esquerda ou de direita. E os direitos sociais. Os direitos sociais, eles são aqueles que visam mitigar as desigualdades que existem nas sociedades capitalistas. Na Constituição de 1988, que é a Constituição brasileira atual, ela fala que os direitos sociais devem começar pela educação. O artigo 6º da nossa Constituição diz, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. Portanto, falar de direitos sociais é falar de combate às desigualdades. E aí eu trouxe esse vídeo da Advocacia Geral da União, né, explicando pra gente o que são esses direitos sociais com mais profundidade. Pra que a gente não reproduza frases como, por exemplo, direito humano é coisa que protege vagabundo, né? Não, gente. Direito humano, como o próprio nome está dizendo, é direito humano. E direito humano é também um direito social. Vamos conhecer o que significa isso? Você sabe o que são direitos sociais? A Geu explica. Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Resumidamente, a primeira dimensão trata dos valores ligados à liberdade. São os direitos civis e políticos. A segunda, dos valores econômicos, sociais e culturais. Já a terceira dimensão trata da fraternidade, do desenvolvimento e do meio ambiente. E a quarta, dos direitos à democracia e à informação. De um lado, os direitos individuais de primeira dimensão servem para proporcionar liberdade aos indivíduos, limitando a atuação coercitiva do Estado. Do outro, os direitos sociais garantem uma compensação das desigualdades entre as pessoas. Assim, os direitos sociais não são mero poder de agir, como as liberdades públicas, mas são poderes de exigir. São também conhecidos como direitos de crédito, pois exigem uma atuação positiva do Estado na implementação da igualdade social, proporcionando melhor qualidade de vida, principalmente aos desamparados. Dessa forma, são também conhecidos como direitos prestacionais ou direitos a uma prestação. Por se tratarem de direitos fundamentais, tem uma aplicabilidade imediata. E no caso de omissão legislativa, é possível buscar a sua efetiva implementação através dos instrumentos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção. No Brasil, a primeira Constituição a introduzir os direitos sociais foi a de 1934, influenciada pela Constituição Alemã de Weimar, de 1919, que foi responsável pela introdução desse contexto social nas Constituições. Já a Constituição Federal, de 1988, traz um extenso rol de direitos fundamentais de segunda dimensão, principalmente no artigo 6º. A amplitude dos temas inscritos nesse dispositivo deixa claro que os direitos sociais não são apenas aqueles enumerados pelos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Constituição Federal. Eles podem ser principalmente localizados no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social. Os direitos sociais podem ser dos trabalhadores ou do homem consumidor. Os direitos sociais do homem consumidor são os direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e à garantia do desenvolvimento da família. Já os direitos sociais do homem trabalhador são aqueles relacionados ao salário, à Constituição de liberdade sindical, às condições de trabalho, o direito de greve, entre outros. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Nos vemos no próximo vídeo. A AGU é a Advocacia Geral da União, está ligada aí à Ordem dos Advogados do Brasil e àqueles que devem cuidar, zelar e nos explicar como funcionam os direitos, como os direitos sociais. Então, como vocês viram aí, a gente tem alguns direitos que são fundamentais e os direitos sociais estão no nosso âmbito de exigir. exigir o quê? A redução das desigualdades, através do acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social e à assistência aos desamparados, né? Que está previsto aí na nossa Constituição Federal. Você sabe que são... Opa! E que, portanto, gente, vocês podem dizer assim, ah, professora, em todas as aulas a senhora repete isso, né? Sobre o direito humano, o direito humano, porque, gente, é aquilo que é básico, né? Para qualquer indivíduo sobreviver, né? Então, portanto, o direito à saúde e o direito à educação e a associação desses dois direitos faz parte desse movimento, né? Dos direitos humanos fundamentais e básicos, daquilo que é essencial para a sobrevivência. Portanto, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ao falar do direito à saúde, já dizia que toda pessoa humana tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar para si e para a sua família saúde e bem-estar, certo? E quem é que vai nos garantir esse direito? O Estado, o governo, através desse cabidel de leis, né? Que está na Constituição e dos serviços públicos, né? São os serviços públicos que vão nos garantir o acesso a esses direitos. Mas quem vai garantir eles para a gente é o Estado, certo? O governo. Já na Constituição nossa, de 88, né? Bem maior... Desculpa. Bem maior dos direitos fundamentais, direito e dever de todos, participação popular, como uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Então, onde é que a gente tem acesso ao direito social da saúde no Brasil? Pelo Sistema Único de Saúde, né? É um serviço público para garantir aos brasileiros esse direito humano fundamental e básico, que é o direito à saúde, certo? Aí vocês podem dizer assim, ah, mas tem a fila do SUS, o SUS é um caos e tal. Pois é. Imagina se não tivesse ele. Como é que a gente ia ter acesso à saúde? À atenção básica, nos cuidados? Saúde, gente, é o resultado das condições de vida. Não é só você ir ao médico, fazer exames e o médico lhe dizer, oh, tá tudo bem com você. O acesso à saúde envolve moradia, alimentação, informação. Informação verdadeira, tá? Não é fake news, não, hein? Informação com base em dados científicos, em estudos sociais, certo? A saúde é um direito de todos, enquanto essa conquista social. E não deve ser competência exclusiva de uma única categoria profissional. Não é só da responsabilidade dos médicos e das enfermeiras e dos profissionais da saúde cuidar da saúde das pessoas. Por isso, essa parceria escola e saúde. Educação e saúde. Porque, como a gente está vendo aqui, a saúde é o resultado das condições de vida. Então, portanto, tem que ter acesso ao trabalho, a uma boa alimentação, ao lazer, ao descanso, para ter uma boa qualidade de vida e, portanto, ter uma boa saúde. A promoção da saúde deve passar pela orientação dessa equipe que é multidisciplinar. Nessa aula aqui, a gente está vendo a relação entre a escola e a saúde. A escola entra nesse lugar aqui, oh, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento. Por isso que é uma aula de história, mas vocês estão aprendendo sobre educação e saúde. Nessa relação de como as nossas leis, como o nosso Estado brasileiro determina que deve ser esse acesso a esses benefícios sociais, que são direitos sociais, e como o Estado brasileiro nos garante esses serviços que há através dos serviços públicos. Seja de educação ou de saúde. No caso da saúde, a gente está falando do SUS. No caso de educação, a gente está falando das escolas. Porque saúde se aprende na escola, gente. Pois é, saúde também se aprende na escola. E quando a escola e os órgãos de saúde se unem, eles promovem hábitos de vidas equilibrados, evita que práticas de risco ocorram, restaura a qualidade de vida das pessoas que são afetadas por diversos problemas. E aqui eu vou dar uma pausa e vou contar a minha história para vocês. Vocês já repararam que eu uso óculos, né? Pois é. Sabe onde foi que descobriram que eu tinha problema de vista, que eu não enxergava direito? Porque se eu tirar o óculos aqui, eu vejo uma nuvem, né? Na escola, né? Foi a primeira pessoa que identificou que eu tinha dificuldades de enxergar foi a professora. Chamou meus pais e aí contou, ó, leva ela no oftalmologista que é para ver se é isso mesmo. E aí não deu outra. Chegou no oftalmologista e ela disse, é, aí vai ter que usar óculos. Então, muitas vezes, quem primeiro percebe alguma dificuldade que a criança tem é o professor a professora, né? Então, ó pai, ó mãe, ó avô, ó avó, quando a professora chamar, ó, quero conversar sobre seu filho, só quero conversar sobre sua filha. Vá lá na escola saber o que é. Às vezes o menino não está fazendo nada de errado não, gente. A professora só quer falar que precisa de ter algum cuidado, né? Durante o século XX, quase todo, né? Às décadas de 1930, 1940, 1950, práticas como essa, ou de ensinar, por exemplo, a escovar os dentes, era feito na escola, né? Aqui é uma fotografia de uma pesquisa em que a pesquisadora, ela vai catalogando essas fotografias de hábitos de higiene, aonde aqui está a professora e aqui o médico ensinando as crianças a esse cuidado, certo? Em alguns casos também, nesse intervalo aqui de tempo, né? Era recolhido os potinhos de fezes e de urina das crianças dentro da escola para tratar a verminose, né? Então, portanto, quando fala que a união entre os órgãos de saúde e as escolas restaura a qualidade de vidas a pessoas afetadas por diversos problemas, é nesse sentido. A escola é uma parceira dos serviços de saúde, tanto nesse processo do ensino, do acesso à informação, como às vezes de perceber algum problema primeiro, né? Seja ele da ordem física ou da ordem emocional. E aí se encaminha aos setores de saúde para fazer os devidos cuidados. Na escola também a gente aprende a prevenir doenças, pois é, né? Os primeiros cuidados no processo da higiene, né? No conhecimento de como as doenças são transmitidas, a gente aprende na escola. Portanto, na escola a gente também aprende a prevenir doenças. Por isso que escola e saúde, educação e saúde, a gente caminha um lado a lado. Na escola, com essa união nos setores de saúde, é onde a gente se informa e se conscientiza toda uma população quanto aos seus direitos e deveres na cobrança dos serviços de saúde. Pois é, tá? A gente tem o direito à saúde, mas a gente também tem deveres. Quais são os deveres, por exemplo? Manter os nossos ambientes limpos. Observe que quando tem a campanha de combate ao mosquito da dengue, principalmente agora, né? Que tá aí, chove e faz sol, chove e faz sol. Terreno fértil para a proliferação do Aedes aegypti. Então, o que é que acontece nas escolas? Campanha. Campanha de higienização. E aí a gente lembra, ó, não mantenha água parada no fundo do seu quintal. Lembre de virar as garrafas com a boca para baixo para não acumular água e fazer a higienização do seu terreno corretamente. Então, portanto, a escola é um potencializador nesse campo. Informacional e de conscientização. Aqui também uma outra fotografia, né? Que eu acho interessante. Falando sobre os primórdios da educação e saúde na escola. Pois é, os agentes de saúde iam nas escolas. Ainda vão até hoje. Desculpem. Reparem que de vez em quando sempre tem alguém lá do setor de saúde na escola fazendo uma palestra, né? Informando ao pessoal. No caso de vocês, estudantes mais adultos, sempre tem alguém da área, né? Da questão da sexualidade. Para falar um pouco com vocês das DSTs, da importância do uso da camisinha, nas relações sexuais. Continuando daqui, tá? Então, nas escolas sempre tem, né? Para o pessoal aí da educação de jovens e adultos, sempre tem alguém para falar dos cuidados. na questão sexual, né? Para utilizar preservativos, para não ter contágio com doenças sexualmente transmissíveis. Também o cuidado com a hipertensão e com a diabetes. Vira e mexe nas escolas, tem alguém para fazer essas palestras para vocês. Exatamente por conta de que saúde também se aprende na escola, né? Educação em saúde, gente. Saúde em educação é o mais poderoso instrumento para a promoção da saúde coletiva. Além do processo educativo promover modificações comportamentais preventivos e terapêuticos diante dos problemas da saúde, também instrui e motiva o cidadão a exigir um melhor desempenho dos serviços públicos e privados de saúde para o atendimento de suas necessidades, né? Então, os centros de saúde e as escolas são parceiros e parceiras nesse processo, a garantia dos direitos sociais que a saúde e a educação são. Como a gente viu no início da aula, são formas de você reduzir as desigualdades sociais de um país. Como o Brasil, por exemplo, onde a gente tem muitas desigualdades. E que ao longo da nossa história da educação, essa parceria entre os setores de saúde e a educação sempre existiu. As práticas educativas, todas elas, seja da área da história, da geografia, da educação física, da língua portuguesa, do inglês, devem possibilitar aos indivíduos, aos sujeitos que somos nós, que somos sociais, históricos e culturais, o ato de conhecer ou de reconhecer a aquisição de habilidades para a gente tomar decisões em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, da matemática, a artes devem nos possibilitar meios de melhorarmos a nossa qualidade de vida, exatamente porque é uma forma também de prevenção à saúde. E pensar a saúde aqui não é pensar só a saúde física não, é a saúde emocional também. Portanto, as práticas educativas devem fazer com que os indivíduos resgatem a sua cidadania, colocando-a em evidência na promoção da saúde. Pois é, por isso que eu comecei a aula falando, o acesso à saúde é um direito humano fundamental e básico, assim como a educação. Por isso que eles estão sempre juntos. Educação e saúde, gente, anda lado a lado. E por isso o Brasil tem desde, se eu não me engano, 2014, o Programa Saúde na Escola. Eu só não tenho certeza quanta data, tá bom? Mas o Programa Saúde na Escola, o PSE, visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Esse programa tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens das redes públicas de ensino, principalmente. Por meio do diálogo entre a comunidade escolar e a equipe da Estratégia de Saúde da Família, a agenda da educação e saúde envolve a interlocução entre diferentes setores da sociedade e dos programas e políticas já em desenvolvimento na escola e com parceiros locais. Portanto, esse Programa Saúde na Escola é uma parceria desses dois setores, educação e saúde, para pensar o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos, tá? Porque ele atua nas várias séries, certo? Nos vários segmentos da educação básica brasileira. Esse Programa Saúde na Escola, é por isso que vira e mexe, vocês recebem alguém na escola, seja para fazer uma palestra, para distribuir aqueles folders informativos, né? Ou para fazer, inclusive, pesquisas com vocês sobre essa questão da saúde, né? Nesse programa, olha aí as ações de combate ao Aedes aegypti que eu falei para vocês, não é à toa que a pró de vez em quando de história começa a falar da nossa aula, da necessidade e da importância de manter o quintal limpo para não ter aí a proliferação do mosquito da dengue, né? Toda vez que a gente dá aula sobre a Idade Média e o que foi a pandemia da Peste Negra, a gente lembra também da importância e do cuidado aí, né? No combate ao mosquito da dengue, porque existe essa parceria e essa necessidade constante. E aí, como está no tempo da proliferação do mosquito, a pró vai parar o vídeo de novo para lembrar a vocês. Nada de deixar a água parada no fundo do quintal, hein? Evita, porque aonde é que o mosquito da dengue se prolifera? Nas pocinhas de água que ficam aí. Então, vamos manter a higienização dos nossos terrenos. Promoção de práticas corporais da atividade física e do lazer nas escolas. A aula de educação física, gente, é fundamental para esse cuidado. Na aula de educação física, a gente aprende, inclusive, a como se alimentar bem, né? Quais são os alimentos necessários para cada fase da nossa vida, né? Na aula de educação física, a gente pode combater, por exemplo, as obesidades. Por isso, a promoção das práticas e das atividades físicas. E do lazer, né? Também, nessa parceria escola e setores de saúde, que o programa Saúde na Escola vem desenvolvendo, às vezes a gente nem percebe, porque está tão misturado lá na aula, que a gente nem percebe que isso é uma ação do programa Saúde na Escola, né? A prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, né? A promoção de uma cultura da paz, da cidadania e dos direitos humanos. Não é à toa que a Prodhistória, que em todas essas aulas de saúde, estava falando para vocês do direito humano, direito humano, né? A prevenção das violências e dos acidentes. A identificação de alguns educandos com possíveis sinais de agravos, de doenças, né? E que podem aí ser tratadas. Então, isso passa também pela escola. Promoção e avaliação da saúde bucal. De vez em quando, pode reparar que aparece alguém na escola para ensinar a gente a escovar os dentes, né? Porque tratar da saúde bucal é também tratar da saúde do corpo, né? A verificação da situação vacinal. Sabia que quando seu pai e sua mãe vão matricular você na escola, quando você é criança? Pede o cartão de vacina? Pois é. Para você, estudante da EJA, que vai lá matricular seu filho, sua filha, seu neto, sua neta na escola, observe que sempre pede o cartão de vacina da criança exatamente para ter esse cuidado, esse controle, né? Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável. A prevenção da obesidade infantil. Então, são alguns cuidados que esse programa Saúde na Escola tem e que é desenvolvido e que às vezes a gente nem percebe porque está tão misturado lá no dia a dia da escola, né? A promoção da saúde auditiva, os direitos sexuais e reprodutivos também são tratados nas escolas. Ou a promoção da saúde ocular, né? Então, assim, são alguns dos pontos e das ações do programa Saúde na Escola e que acontecem há muito tempo, né? Mas hoje, assim, com essa carga mais, digamos assim, efetiva. E por isso, ao pensar nessas relações entre educação e saúde, é importante destacar para vocês que, assim, ao longo de diferentes épocas da nossa história, essa parceria entre educação e saúde sempre aconteceu. E aí eu fiquei pensando, que tipo de atividade eu posso sugerir para que os meus estudantes de história pensem essa relação educação e saúde? Então, eu pensei o seguinte, e deixo essa sugestão. Que tal você conversar com seus professores e suas professoras sobre as práticas médicas e de cuidado à saúde que eram executadas nas escolas em diferentes temporalidades da nossa história, né? Alguns de vocês frequentaram a escola no tempo da infância. Que tal lembrar, né, se teve algum contato com eu, como esses que eu falei aqui para vocês, né? De repente, de ter alguém lá para fazer o cuidado da saúde da boca, né? Ou, às vezes, essa recolha, né, das fezes e da urina para ver as verminoses. Olha lá que vocês podem descobrir muita coisa numa pesquisa como essa, tá certo? Então, fica essa dica de estudo, tá? Desejo a vocês uma boa caminhada. Até a próxima aula.